E a Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com uma ótima notícia para quem quer investir em cultura. É a Rede Cultura Viva de Aparecida que está com o edital aberto. E quem vai contar agora como participar é o repórter Marcos Gouveia. Oi Marcos, boa tarde. Boa tarde Lira, boa tarde a todos. A Rede Cultura Viva de Aparecida é uma iniciativa da Prefeitura juntamente com o Ministério da Cultura e o objetivo é incentivar as produções, a circulação e o desenvolvimento de iniciativas culturais no município. O projeto já está com o edital lançado e a gente conversa com o Diretor de Cultura, Redelson Tomás. Redelson, o que está sendo contemplado nesse edital? Boa tarde. Boa tarde, nós estamos contemplando todos os fazedores de cultura de Aparecida de Goiânia. Nós lançamos dois editais agora, encerra essa semana. Um vai premiar os que já fazem a cultura em Aparecida, que dá um total de 21 prêmios. E o outro nós vamos assinar um termo de compromisso com seis intuições que trabalham com a cultura no município. E vão ser instalados pontos de cultura, esse é um dos objetivos do projeto. Isso, o objetivo final do projeto é criar uma rede de pontos de cultura, com um total de 28 premiados. E quem que pode se inscrever? Todos aqueles fazedores de cultura da cidade Aparecida de Goiânia, que desenvolvem atividades culturais no município, que trabalham lá no município, que tem uma referência cultural. E as premiações? Quantos são contemplados? Tem as premiações também para as categorias? Sim, nós estamos trabalhando com premiação para valorizar o trabalho que já foi feito pelos produtores culturais. São um total de 21. São 14 para iniciativas de coletivos culturais, pessoas físicas, e 7 para as matrizes culturais. O edital está lançado, vai até quando? Como é que são as próximas fases? Quando é que esse resultado final vai sair, Redelson? O edital encerra hoje, a partir das 17h30. A segunda fase, a gente vai homologar as propostas que a gente tem recebido e passar para uma equipe de seleção para fazer o processo de seleção dos projetos contemplados. Redelson, esse é um projeto que já existe há mais de 20 anos no Brasil, mas Goiânia já recebeu o projeto e Aparecida é a segunda cidade a receber no interior do estado. Sim, nós estamos contemplados agora como a cidade do interior do estado de Goiás até essa rede Pão de Cultura. Aqui em Goiás só tem na capital e no centro-oeste todo nós somos a segunda cidade também. Muito obrigado, Redelson. Você pode entrar em contato, pode acessar o edital que está aí no endereço redepontosdecultura.aparecida.gov.editais. Com você, Lira. Ok, Marcos. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.